Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Pessoal, hoje vamos aprender a fazer um bolo de milho de flocão Ou, invertendo né? Vamos aprender a fazer um bolo de flocão de milho Pessoal, essa receita é saborosa Se vocês gostam aqui do canal, pessoal, já deixa o joinha Se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho E sem muito papo, vamos lá aprender a fazer essa receita E é isso aí, meus amigos Então, aqui na mesa estão os ingredientes que nós vamos precisar Para preparar esse bolo de flocão de milho Que delícia, pessoal Então, vamos lá Uma xícara de açúcar Duas xícaras de flocão Três ovos Duzentas ml de leite de coco Cem ml de óleo Vamos precisar também de cem gramas de coco ralado Uma colher de fermento E duzentas gramas de milho com soro Pessoal, esse milho, essa caixinha, vende no supermercado Eu não sei se é duzentas gramas Mas é a caixinha de milho Tá certo? Da pequena Com soro, viu? Então, no liquidificador, né? Vamos acrescentar primeiro os ingredientes líquidos O ovo Os três ovos Vamos colocar O óleo O leite de coco E agora, né? Vamos colocar o milho Com soro E vamos acrescentar logo a xícara de açúcar junto Vamos misturar esses ingredientes Vamos lá Misturar eles Agora que nós já misturamos Vamos colocar as duas xícaras do flocão de milho E vamos misturar mais um pouco só, pessoal Dá uma misturadinha aí Agora, né? Vamos acrescentar aqui o coco ralado Esse coco pode ser aquele de saquinho Esse que eu estou usando é o coco fresco Tá certo, pessoal? Mas pode ser aquele de saquinho adocicado E nós vamos colocar aqui Uma colher de fermento E vamos misturar um pouco aqui E já está pronto, pessoal A massa do nosso bolo De flocão Eita! Agora aqui com uma forma já untada Vamos colocar a massa do nosso bolo Lembrando que o forno já tem que estar pré-aquecido já A 180 graus E quando você colocar o bolo Põe aí em 200 de graus Pra 30, 40 minutinhos Já está pronto Esse bolo aqui ficou pronto em 40 minutinhos, pessoal Em 250 graus Então vamos colocar aqui no forno Mas preste atenção aí na potência do seu forno, pessoal Olha só como ficou o nosso bolo de flocão, pessoal Ficou uma delícia Ficou muito bonito Fofinho Muito bom Mesmo Vamos cortar aqui um pedaço Pra mostrar pra vocês Olha só que espetáculo, pessoal Façam aí na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Se vocês gostaram Compartilhe Divulgue Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E aperte o joinha aí, pessoal Pra vocês receberem outras notificações Aqui do nosso canal Agradecemos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau